O que é o campeão? Meu caralho, esse é o campeão. Campeão! 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 Cinco anos atrás, eu cheguei aqui e não sou ninguém, sabe? Então, abriu a porta para mim. Estou na casa dos fogos e eu criei meu trabalho. Vocês sabem sobre mim, sabe? Eu trabalho muito, treino muito, sabe? Ser uma boa amizade, ser um bom parceiro. E nada muda, sabe? Se eu fizer isso, todos podem fazer isso, sabe? Vamos lá! Amei! 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 Eu estou muito feliz por você, o melhor, o melhor Eu estou tão feliz Eu estou tão feliz Porra, control já Você sabe como eu faço isso Você tem calcos Parabéns 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 Aproveita Você sabe que você está trabalhando Você está trabalhando Você trabalhou muito, eu amo como você trabalha Eu amo como você trabalha Você está trabalhando Ampli Oh, é meu irmão A win para o todo o time Eu estou muito feliz Eu estou muito feliz Eu estou muito feliz First round, closed First round, closed First round, closed First round, closed Inspirável O que é isso? Obrigado. Merecedor, mãe. Inspirador, ver tudo. Merecedor demais. Mais do que eu achei? Eu falei que foi guerra, mãe. O moleque vendeu caro, velho. Inspirador. Parabéns. Eu ia te dar um abraço bem forte, mas do bolão. Eu ia te dar um abraço bem forte, mas do bolão. Veja quieto. Não vou deixar escrever pela mão não, né? Os caras queriam me sabotar, mano. Inspiração, irmão. Obrigado. Obrigado. É grande, sim. Até mais. Obrigada. Parabéns. 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 Obrigado. 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 São três dias e um pouquinho Ah, vem do ar . 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 Vamos, pai! Vamos, pai! Você quer dizer que o show foi desigualdou meu emocionado? Não, 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 não. Não, não, não. 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 Não, não é verdade. Você luta bem assim. Você luta bem assim. Ah, mas você é um suporte, né? Não, não é de jeito nenhum. Você faz uma raça que eu olho na mão, tá ligado? Tá ligado? Ela tem uma destruinação aqui. Olha aí! Olha aí! O que é isso? 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 O que é isso?